Mas fui embora pra Madrid, eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Quem tem azar é azarado Mas quem tem sorte é solteiro, eu não devia ter gostado De quem foi lá pro estrangeiro, foi andar lá na Europa Eu fiquei bem do pipoca na turma do gileteiro Mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Quem tem azar é azarado Mas quem tem sorte é solteiro, eu não devia ter gostado De quem foi lá pro estrangeiro, foi andar lá na Europa Eu fiquei bem do pipoca na turma do gileteiro, mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Não posso mais viver sem salvador, foi ali que eu encontrei o meu verdadeiro amor Não posso mais viver sem salvador, foi ali que eu encontrei o meu verdadeiro amor Todo mundo cantando agora, vai lá Mas fui embora pra Madrid, se lascou Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval e salvador Valeu gente! Valeu gente! Valeu gente! Valeu gente! Valeu gente! Obrigado.